com portugueses na Califórnia. Eu não perdi, foi o Chico Ávila. Lembro também dele pegar na viola, deixar o conjunto de baile e partir. Vou à procura da sorte, isto aqui está pequenino, mas levou a ilha consigo e hoje é um artista consagrado, um artista de variedades, autor, compositor e que sozinho faz um espetáculo por vários países do mundo. É um gosto saber que ele está na Califórnia e é um gosto tê-lo no Atlântida. Imigrante sonhador da sua autoria, Chico Ávila. Música Sei de um lugar que o tempo não mudou Nem mesmo o mar e quantas vezes tentou Sei de um lugar que foi feito para mim E me fez sentir assim Quando a saudade chegou Tudo o que eu sou, devo à terra onde nasci Que me ensinou O que na vida aprendi Se agora estou longe dela por escolha Mudarei no livro a folha E voltarei para ti Eu sou imigrante e sempre sonhei Com a minha terra que um dia deixei E choro baixinho quando estou sozinho Só de recordar E mesmo distante E mesmo distante sempre em ti pensei Em cada momento que em ti passei Mas se Deus quiser Mas se Deus quiser sempre que eu puder A ti voltarei Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou Devo à terra onde nasci Que me ensinou Que me ensinou O que na vida aprendi Se agora estou longe dela por escolha Mudarei no livro a folha E voltarei para ti Eu sou imigrante e sempre sonhei Com a minha terra que um dia deixei E choro baixinho quando estou sozinho Só de recordar E mesmo distante sempre em ti pensei Em cada momento que em ti passei Mas se Deus quiser Sempre que eu puder A ti voltarei As palmas para o Chico Ávila Trazendo aqui o sentimento Do que é ser-se imigrante Ele que tem um reportório enorme E imensos discos Trouxe-nos aqui um Para nos explicar um bocadinho Como é que é esta relação direta Com a alma Com o nosso íntimo Como é que nós sentimos Um pouco por cada um Mas ele transportando para todos nós E aí E aí E aí